5, 4, 3, 2, 1, fire E essa bomba, e essa resenha E essa mutilada, e essa ódio O que você esperou, o futuro do mundo? E essa polêmica, e essa expulsão E essa esperou, e essa nação O que você esperou, o futuro do mundo como esse? O que você esperou, o futuro do mundo como esse? 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 O futuro do mundo como esse?